Minha gente linda, começando mais um vídeo maravilhoso pra vocês Trazendo uma super novidade, lançamento da Belly Hair Que vocês já estão vendo aqui Vocês já viram, gente, esse lançamento da Belly Hair? Que é a recarga de nutrição Abacate nutritivo, a família aumentou, meu amorzinho E esse bonitão aqui não é apenas um livinho, um finalizador não, tá gente? Gente, ele é uma recarga de nutrição que tem duas, não, melhor dizendo, três formas de uso Eu vou te contar tudo que vocês precisam saber sobre esse maravilhoso, que cara de praia, não tá? Tá com uma cara de verão esse dedo aqui? Ai, gente, a minha linha favorita da Belly Hair é o abacate nutritivo, gente Ele é, em primeiro lugar, eu amo E eu tava doida pra experimentar Ele veio num kit que a Belly enviou pra mim, tá bom? Mas ele já tá vendendo em algumas perfumarias, loja aí de cosméticos E você também pode adquirir pelo site da Belly Hair Que é o site DUT Cosméticos, tá? É só você... Não, era DUT Cosméticos, agora é tudo que eu amo Tá aparecendo aqui pra vocês, né? O site tudo que eu amo Você pode usar o meu cupom de desconto pra adquirir esse bonitão aqui, tá legal? Então, tudo certinho Agora eu já vou pedir o seu like, gente Deixa o seu gostei, já comecei esse vídeo assim, ó Sentando o dedo no like Pra esse vídeo ser aí engajado, né? Compartilhado com outras pessoas E é a única maneira que vocês têm de me ajudar aqui no canal, tá bom? Já se inscreva aqui também Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade Combinado? Tu e eu forever? Vambora, minha gente linda! Vamos mostrar pra vocês esse bonitão Quero mostrar em detalhes Essa maravilha A gente segue pro passo a passo E aí eu venho contar pra vocês de fato o que eu achei sobre ele Se é tão bom quanto a linha Se ele realmente dá essa recarga de nutrição Enfim, meu amorzinho Vou te contar tudo Vambora! Então, meu amorzinho Esse aí o abacate nutritivo recarga de nutrição Lançamento da Dabelle Tem proteção UV Tem proteção térmica Gente, ele não serve só como livinho pra finalizar Ele também pode ser usado no chuveiro Deixa um adaginho no cabelo Um minutinho, dois Você vai ter uma nutrição maravilhosa nos seus fios E o cheirinho, então, gente É o mesmo cheirinho da linha Tem o óleo de abacate O blend de óleos que a gente já conhece Gente, eu super amo a textura dele Muito leve Muito maravilhosa Pronto, minha gente Vamos finalizar esse cabelo aqui bem juntinho Eu já lavei, já tratei tudo no chuveiro O cabelo já tá até meio seco, né? Eu passei um tônico E deixei ele meio que secar um pouquinho Pra gente sentir a real desse produto O que que eu vou fazer? Vou deixar secar naturalmente, tá? Vocês viram que ele tem várias formas de uso, né? Protetor solar Pra você usar com secador Porém, nesse calor aqui hoje Eu vou deixar secar naturalmente E ver a real desse produto, gente Ai, eu tô muito animada Vamos lá Eu vou espirrar na mão Porque, ó, né? Ó, ó Gente, ele pode ir direto no cabelo, tá? Ele tem um spray bem pulvalizado Hum, cheirinho da linha abacate nutritivo total, gente Mas eu vou aqui direto na mãozinha Ó Ó, ó Porque aí, ó Eu faço assim, ó E vou enluvando Eu gosto de enluvar O cabelo com produto A gente luva Vou pegar esse espalho aqui pequeno Né? Pronto, aqui A gente vai pentear o outro lado Eu vou passar Passar mais um pouquinho Se não é exagerado, né? A gente tem que testar a real do produto Ver se vai pesar Se não vai pesar O que será que vai fazer? Pronto, passei Vou Pegar a escova aqui pra espalhar Deixa secar naturalmente E a noite, né, gente Que eu volto com o resultado pra vocês Gravando essa resenha Hum Ele, ó Não é um toque macio Nem rígido Ele é fluido Espalha bem Eu acho que não pesa, gente Você não vai sentir pesar Sabe? Agora só secando mesmo Que eu vou conseguir falar pra vocês Melhor Então Até daqui a pouco Bom, minha gente Dito tudo isso Tô aqui com o resultado Né? Que vocês já viram Tá marcadinho aqui, ó Aqui, ó Meio marcadinho Vocês viram no vídeo, né? Essa aqui é a finalização Dos meus cabelos secos Naturalmente Não fiz de forma de secador Nada disso, ó Que boniteza Olha, gente Zero freeze Olha aqui, ó Freeze Zero Não passei Óleo finalizador Não tem óleo finalizador aqui, tá, gente? Realmente é um cabelo Todinho Finalizadinho Seco naturalmente Seco naturalmente Acredite se você quiser É seco naturalmente Mas aqui tá com uma marquinha, ó Porque eu dobrei ele Pode ver, tá vendo? Aqui assim, ó Eu dobrei ele Então ele ficou com essa marquinha aqui Agora o que que eu vou dizer pra vocês? Primeiro Ele é bem fluido, tá? Ele realmente tem uma textura De levin Que é aí pra finalizar Perfeito Essa textura pra você usar na praia Como protetor solar Então assim, uma textura Que não é aquele creme Que você passa E parece que vai deixar o cabelo feio Enquanto você tá na praia Não É uma textura muito boa Pra esse tipo de ocasião Praia e piscina Segunda É uma textura também Maravilhosa E olha que eu caprichei, tá? Dessa vez eu quis realmente Passar uma quantidade a mais Do que eu sou acostumada Pra finalizar meu cabelo Pra ver a real do produto Se ele vai pesar Se ele não vai pesar E aqui tá o cabelo, tá gente? Ele Não teve um peso Tá? Ele não pesou Ele ficou bonito As pontinhas, ó Bem seladinhas Tá? Bem hidratadas Assim, vou fazer assim Tá mais fácil Ó, bem hidratadas Deixa eu ver aqui assim Tá mais fácil pra eu ver A minha franja Que eu não quero mais franja Mas que eu tive que cortar Aqui, gente, ó Então não tá uma ponta feia não Tá? Ele como recarga Eu dá Eu aconselho O que que eu aconselho pra vocês? Fiz uma nutrição Vamos dizer assim Uma aumentação capilar Lavou o cabelo? Né? Você lava o cabelo Você pode vir com ele Ali Tsss Você não precisa passar mais Que você pode Tchum, tchum, tchum Um minutinho Enxagou Finaliza com ele E tá tranquilo O cabelo vai responder muito bem Então a forma de uso Como tratamento Ele dá essa recarga? Sim Ele dá Você vai aplicar Como você viu No passo a passo No passo a passo não, né? Na explicação do produto Como aqui tá escrito Você vai deixar assim Por três minutinhos Como eu falei É aquele tratamento rápido E tá tudo certo Tudo tranquilo Ele sozinho Ele dá o resultado Da linha inteira Da máscara Não, gente Ele é um coadjuvante, né? Eu falei Será que eu falei certo? Enfim Ele, tipo assim Ele complementa Sabe? Ele sozinho Ele vai manter A nutrição Que tu já fez? Ok Vai manter Vamos dizer que você usou A máscara abacate nutritivo E daqui a quatro dias Você quer Lavar o cabelo Pode usar ele Vai manter Esse efeito aí Tranquilamente E a forma secando naturalmente É claro que com secador Sem secador Eu creio que a potência Seria a mesma Sabe, gente? O brilho Porque o meu cabelo Tá aqui Ele tava um brilho Que só Ai, gente Tô apaixonada Olha que coisa linda Olha que brilho Ó Brilha, brilha Estrelinha Quero Gente, perfeito Maravilhoso Então é um produto sim Que eu amei Eu adorei esse lindinha Muito bom, gente É leve o cabelo Por mais que ele tenha Essa quantidade de olhos Na composição É uma nutrição Que não pesa Aliás, nunca pesou É uma nutrição fantástica Pro meu cabelo Que é fininho Ele ama Essa linha Se tem uma nutrição Que eu posso indicar Pra cabelo fino Eu indico de olho fechado Porque eu sei Que você pode usar A linha completa E o seu cabelo Não vai pesar É o abacate nutritivo E essa recarga de nutrição Gente, vale super a pena Maravilhoso Tava faltando Um finalizador Gente, da linha Tava faltando Ele é incrível Viajou Não precisa levar O potão de creme Pode levar ele Leva pra praia Leva pra piscina Leva pro aeroporto Leva pra tudo quanto é no carro Gente, aqui ó Então realmente Eu indico esse bonitão E eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha Se tu gostou Deixa o seu like aqui Qualquer dúvida Poxa, Nath Eu vi a resenha Tu não falou disso Deixa nos comentários Que eu vou retornar aqui Pra gente bater aquele papo Tá bom? E lembrando que você acha aí No site Tudo que eu amo Que é o site da Dabeli Hair Combinado? Beijão Nesse coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau